Sim, estou aqui de novo com o programador Rig on Fire e o Swarm. Se você quer mostrar que você é doente mental, compre esse pedal. Se você quer mostrar que você é doente mental. Se você quer mostrar que você é doente mental. Se você quer mostrar que você é doente mental. Se você quer mostrar que você é doente mental. Bom gente, como vocês viram aí na abertura do programa, o negócio é insano. Completamente insano. Cara, Bitronics é uma empresa da Califórnia, californiana. Dirigida por dois brasileiros, o Felipe Pampuri e o irmão dele. Os caras são amigos de décadas atrás já. Porque os caras foram alunos lá do MT, escola de malas e traficantes, no começo dos anos 2000. Aliás, dois puta músicos. Que enveredaram por esse campo de produção musical e fabricação de pedais. Deu pra Califórnia e acabou enveredando por isso daí. E ele fez essa empresa que é uma empresa extremamente bem sucedida que chama Bitronics. A Bitronics, meu, faz pedais que, como vocês estão vendo aí, chamam a atenção. Primeiro, pelo visual. Segundo, por ser uma coisa sempre direcionada mais pra onda mais alternativa, slash, vintage. O que acontece com esse pedal aqui? Como vocês estão vendo aí na foto, ele tem vários controles. Você tem o controle Queen, Drone, que diz respeito ao quanto você mistura as vozes que é gerado nesse botão Species. Que são vozes de intervalos de pitch shifter. Você tem o Flight to Sting, que é o controle de uma modulação. E você tem o Worker, que é o controle de fuse. E esse Master é o volume geral de saída. O controle de fuzz, o fuzz tá sempre no máximo. Você só mistura o som do fuzz com o som de oitavas ou quintas e sétimas. Mas não é tão simples assim. O grande lance é o seguinte, como vocês viram aí na abertura. Quando você começa a mexer em tudo, um botão interage com o outro. Ele muda completamente o comportamento da distorção. Meu, é uma coisa louca. No vídeo a seguir, que vai vir aí, eu fiz uma demonstração. E eu comento cada controle, o que ele faz. E vou mostrando as loucuras que o pedal é capaz de fazer. Uma coisa muito interessante, que é legal, como o B-Tronics. O nome B é abelha. Tem várias referências do universo da abelha. Como todos os pedais dos caras, que nem Sting é ferrão. Queen é a rainha, né? Worker é a abelha comum. Espécie. Enfim, é muito legal isso, né? Cara, enfim, produto premium, embalagem premium, uma coisa extremamente bem feita. Os caras fazem pesquisas extensas para poder lançar um pedal desse. Vamos deixar o pedal falar por si só. Dá uma olhada aí no vídeo, que eu vou dar uma explicada melhor e você pode ver do que ele é capaz de fazer. Bom, gente, vamos dar uma explicada aqui nos controles. Uma coisa básica que tem que entender. Isso aqui é um fuzz. Isso aqui é o level do fuzz que já está pré-distorcido no máximo. O tempo todo você só acrescenta ele ao resto das coisas. Isso aqui é um controle de master. Ou seja, o volume geral. Aqui é o volume da harmonia principal, que você vai escolher nesse botão. Aqui o drone vai ser a harmonia baixa, porque ele sempre vai produzir junto, na maioria das posições, ele vai produzir alguma coisa tipo uma oitava abaixo, uma quinta abaixo, mistura. É uma doideira. Então, cada posição dessa do Spices vai escolher um intervalo X. A primeira posição, que agora eu preciso lembrar, é o seguinte. É uma segunda maior. A segunda posição vai ser o nísono. Provavelmente vai gerar alguma oitava abaixo também, ou acima. A terceira posição vai ser uma sétima menor. A quarta posição vai ser uma quinta, justa. Que é bem utilizável para a maioria das coisas. Depois, no quinta posição, uma terça menor. Não, uma terça maior, desculpa. Na sexta posição, outro nísono, com variações de oitavas. Na sétima posição, provavelmente, é uma quinta acima. Ou quinta abaixo, não sei. Vamos ver. Na oitava posição, é outro nísono. Na nona posição, é mais um efeito de uníssono. De oitavas, né? De, sei lá, acontece várias coisas aqui. É bem louco de explicar. Aqui, esses dois botões, como eu disse antes, isso daqui é como se fosse um coros interno. É uma modulação. Essa modulação, você controla o height, o depth dela. Basicamente, é isso. Só que tudo isso, você não adianta pensar isso separado, porque um interage com o outro e afeta todos os efeitos. Antes de a gente ir adiante, se eu zerar tudo aqui, você vai ter um som de fuzz. Um fuzz nervosão, meio... Me lembra um pouco barra Fussface, barra Big Muff, mas enfim, ele é bem único. Tá, beleza. Daqui pra cá, você começou a acrescentar as coisas, vira uma loucura, tipo... O drone vai ser a sub-harmonia, ou seja, a coisa mais grave. Bem louco. Agora vamos misturar um pouco de... O drone vai ser a sub-harmonia, ou seja, a coisa mais grave. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí